Tá, então eu vou falar assim, eu nasci em Tóquio, cresci em Tóquio, o meu pai, desde meu avô, vendia arroz aqui em Tóquio, chama-se atacadista, né? Já faz 100 anos de história do meu pai, aí comecei a jogar bola, eu fui lá, entrei no jardim pequenininho, né? Aí era briguento, chutava meus coregas, batia neles, tal, aí o professor fala assim, ou, chuta pessoa, machuca, mas chuta a bolinha, aí eu nem sabia nada, chutando, chuta ninguém, ninguém me dava dura, né? Então foi, ué, aí bora, vai, volta, aí puxa, vai correndo pra lá e acaba gostando, né? Esse foi o início do, encontrei com a bola. E isso daí foi em Tóquio, né? Depois disso aí, você foi gostando do negócio? Gostando aí, dedicando mais, procurando time de futebol, aqui em Tóquio é muito difícil, escola pública, é muito, campo é pequeno, não tem um, assim, escolinha de futebol como no interior, Tóquio é difícil. Mas, é, escolinha que, escolinha que eu entrei, tinha um futebol, o único que tinha no, 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 no bairro de, de Tóquio que eu morava, essa escola, era quando 12 anos, é, 11 anos de idade. Aí na hora de ir pra Chugaku, ginásio, né? Se for na público, não tinha beisebol, só tinha borebol e o basquetebol, porque não tinha espaço em Tóquio, essa escola. Então, eu tinha que prestar vestibular pra ir no Pará de Chugaku, entendeu? Pra, pra, por causa do Jogabora. Aí eu fui, passei e continuando Jogabora. Depois, eu, meu tio, que é o irmão do meu pai, que foi emigrado para o Brasil, depois da guerra. Aí, quando eu tinha, é, 13 anos, férias do verão da escola, eu fui ir a visitar o meu tio. Meu tio no Brasil, entendeu? Aí, meu tio, eu falei pra meu tio, já que vou, eu quero treinar algum time do Brasil. Aí, ele foi lá no Corinthians, porque perto da casa dele, ele morava na Biraema, é, um bairro do São Paulo. Foi lá no Corinthians, conversou com o diretor lá, aí ele se falou assim, não, vem do Japão, pode ficar um mês aqui, não tem problema, vem treinar. Aí, eu fui lá, na primeira vez que pisei no Corinthians, aquela época de 13 anos, no Terrão. Tinha, ainda, já tinha Ronaldo, o goreiro lá. Sim. Rapaz, aí, acabava treino do infantil, eu ia lá ver o profissional, quem estava lá? Sócrates e Casa Grande. Eu esperava lá, para eles terminarem, aí eu falei pra pessoa do Corinthians, levei uma máquina de fotógrafo, eu não falava nada português. Ó, Sócrates, Sócrates, Casa Grande. Até hoje eu tenho esse foto. Que legal, que legal. Isso que eu ia te perguntar também, você vem para o Brasil, questão do idioma, você falava alguma coisa? Não, primeira vez, não. Essa feira, esse verão, eu fui lá só para passear, né? Aí, eu treinei no infantil do Corinthians, aí, eu tinha, chama-se Paulo César, que é preparado físico, e, naquela época, o técnico do infantil é Basílio. Aí, eu paro, o César falava para o meu tio, ó, o coach é bom jogador, eu não sei se falam a verdade ou não, mas ele erodeou. É, erodeou. Aí, eu falei, não, eu vou largar tudo do Japão e vou tentar no Brasil mesmo, entendeu? Esse que comecei, início da ida para o Brasil, esse aí, aí eu cheguei no Japão, como eu tinha dificuldade de comunicação com brasileiro, porque não falava idioma, aí, eu procurei escola do português, aquela época de 1984, que não tinha brasileiro aqui. Eu procurei várias escolas de língua estrangeira, eu achei um. Aí, eu falei, papai, eu quero estudar, eu vou para o Brasil, depois o segundo grau termina, vou embora. Aí, meu pai estava contra, né, mas eu estudava, ia lá na escola, depois da escola, ia lá na escola de idioma, todo dia, todo dia, então, ele viu meu esforço, vontade. Aí, ele falou assim, tá bom, vai lá, mas fazer teste, se não passar, volte, entendeu? Seis meses, eu dediquei, estudei português. Por isso, segunda vez que foi para o Brasil, já tinha mais ou menos, assim, dá para entender, assim, não é igual hoje, mas dá para entender algumas coisas, entendeu? Aí, o meu tio arrumou, porque ele falou assim, Corinthians é muito difícil para ser profissional, então, você tem que ir, se quiser tentar, vamos fazer teste lá no 15 de Jaú. Aí, eu falei, não tem problema, aí foi, meu tio levou lá no interior, lá, 4 horas de viagem, lá, que só tinha canavial, né, não tinha prédio, nada. O Jaú, ó, desculpa, Jaúense, mas aquela época do Jaú, só tinha prédio, só tinha prédio, resto é tudo canavial, entendeu? Aí, eu entrei no 15 de Jaú, no infantil, período de teste de um mês, né, entendeu? Aí, depois, esse técnico foi para Yamaha, dirigir Yamaha, André Adilson, que foi campeão daquela época, chama-se Shiva, ele foi um dos primeiros técnicos do catecone de base do 15 de Jaú, foi ele, e chama-se Boca também, já faleceu, faz tempo. Aí, eles viram assim, não, você tem condição, não tem problema, vamos lá. Nem fiquei um mês, um mês, não, dez dias, não, 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 vamos assinar, fez carteirinha, tudo, o contratinho de aquela época, né? Sim, sim. Aí, já fiquei lá, escutei, escutei, Copa Sampara de Infantil, campeonato infantil, campeonato juvenil, tudo titular, tudo joguei base titular. Aí, quando tinha 18 anos, o técnico chama-se Josepoi, eu, Elcio, Doriva, mais dois, puxou para cima, entendeu? Aí, o 15 de Jaú, tinha profissional Wilson Mano, que depois foi para Corinthians, entendeu? Eu joguei com o Emel no Belmari. Ah, é, ele foi para o Belmari, eu sei, você entendeu? Não, depois de dez anos, que eu cheguei no Corinthians, ele estava lá. Ainda, aquela época, 15 de Jaú, é a primeira divisão do Maristão, contra a Juventus. Muito forte, né? Muito forte, o 15 de Jaú na época, né? Poxa, Nilson, lembra? Nilson, atacante. Sim, sim. Antônio Carlos, Adriano, entendeu? Adilson Neri, poxa, tinha jogadores bons lá, entendeu? Paulo Isdoro. Paulo Isdoro estava lá. Aí, José Paulo, me deu oportunidade, fiquei no banco, primeiro jogo, contra a Juventus, entrei no segundo, faltava 20 minutos, entrei, peguei bola, deu passe para Nilson e fez gol. Nunca peguei, ó, profissional é diferente. Gente, 20 minutos, Betinho, não jerei na bola. Os caras, os caras, os caras do Profi, uai, juniores, né? Garotinha, não confia em mim, claro. Não tocava para mim, eu chamava assim, eu estava sozinho. Não tocava, mas o único que eu peguei foi lance de gol. É o único. Coit, que ano que foi esse jogo? Eu lembro. É, 1987. Eu, com certeza, com certeza eu estava nesse jogo aí, eu estava no Juventus na época. Ah, então, poxa, rapaz, sério? É, porque agora eu estou lembrando que você está falando que o Antônio Carlos que fez o gol, não foi? Não, 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 Nilson, de cabeça, segundo gol. Ah, o Nilson, tá. Acho que ganhamos de 1 a 0, 2 a 1. Eu acho que foi 2 a 1 e, assim, eu estava nesse jogo com certeza, porque em 87 eu já jogava no time profissional, né? E pera que a gente não tem... Depois eu vou tentar pesquisar para ver a escalação e tudo, mas é quase certeza que nós jogamos contra nessa época aí. Rapaz, aquela época, aquele dia, a gente concentramos perto da República, o hotel lá. O meu quarto era Paulo de Douro, eu não conseguia nem dormir, porque, nossa, profissional, né? Aí, andando para lá e para cá, no quarto, aí o Paulo fala assim, ô, Coit, calma, dorme. Ai, Paulo, sei lá, não estou conseguindo nem dormir, estou mesmo nervoso, assim, sabe? Calma, dorme, poxa, dorme. Entendeu? Aí, depois, assim, ô, o José Poi, faltava 20 minutos, olhava para mim, né? Aquece. Campo do Javari, é pequenininho, né? Comecei a... É, levantei, comecei a aquecer. Aí, torcida já me envia assim, ô, japonês! Pô, faz pastel lá, o que você está fazendo aqui? Vai vender pastel? Vai tomar banho, não sei o quê? Nossa, xingava pra caramba, pastel, eu não sou vendedor de pastel, mas os caras falavam assim, ô, vende pastel, vai embora, porra! Fazendo o quê aí, não sei o quê? Nossa, nem entrei, já vim xingando já, ué! Teu tio explicou por que é o 15 de Jaú? Porque, porra, de São Paulo, aqui em Jaú, igual você falou, é longe pra caramba, né? Não, longe, mas o quê? Porque, naquela época, não sei se Betinho conhece, tinha um nissei japonês, chama-se Kato, que não sei se ainda vivo, eu tinha perdi contato. Ele era o... fazia intercâmbio entre Japão e Brasil, entendeu? Tá. Levava Perê pra Japão fazer clínica, naquela época de 1980 e... antes, né? Então, ele conhecia... meu tio conhecia ele, aí foi lá conversar com ele, tá entendendo? Aí eu falo pra ele, pergunto assim, meu sobrinho quer vir tentar ser jogador de futebol, aonde é bom? Quem diz, já ué, escolher é bom, tem o arranjamento e outro, interior, fora do futebol, não tem nada pra fazer, não tem nada a fazer, entendeu? Então, pra concentrar no futebol, é um dos melhores lugares que tem lá, entendeu? E sempre saía jogador bom, Toninho, Toninho que foi pra depois, foi pra portuguesa, ximex expulso, entendeu? Isso, isso, verdade. É alfinete, é mano também, é alfinete... O Antônio Carlos, o Ponto Esquerda... É, o Antônio Carlos, é... Jogou no Santos, Corinthians, seleção... O Marcos Yamada tá falando, ó... Júlio Cato estava no Japão, era diretor do Nippon Cautam Clube. É, é ele que conversou com meu tio, mandou fazer teste lá no 15 de Jaú. Então, agradeço a ele, porque eu já não tenho mais contato, mas se ele tiver alguém amigo dele aí, manda recado que eu agradeço, entendeu? Que se ele não apresentasse fazer teste lá no 15 de Jaú, eu não tava no outro lugar que não passou teste, meu caminho era outro, né? É, 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 é...